Salve família, Odina Voz, grupo temática, direto dos becos e vielas de Osasco, vivendo a verdadeira essência de CMC, certo? Fechado com as mina aqui, ó, passa o mic. Eu quero voar que nem passarinho, mas não quero viver nesse mundo sozinho. O mundo é preto e branco, 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 30 anos de existência, você acha que é fácil manter a postura correta enquanto vários vacilam e tiram você de palhaço? Sei bem o que eu quero, não sou marionete de ninguém, sempre tomo cuidado pra não vacilar os desejos me fazem refém. Quase amigo de ninguém nesse mundo perdido, sou meu próprio inimigo, quando decidi não fazer mais amigo, contou no dedo o verdadeiro e o resto tudo corrompido. Você acha que eu sou deprimido? Será que não é só psicológico? Nós somos animais irracionais e fizemos da terra um zoológico. Visão assustadora, eu sei, vários sentem isso também. Não vou esconder isso de ninguém, mas o mundo me quer refém. Quebrei as algemas, hoje sou livre, mentalmente preso, mundo fúnebre. Olhares vou derrindo, preconceito não aceitam o seu jeito, procurando efeito em algo perfeito. O mau defeito tá em você de não aceitar o seu semelhante. Vamos esquecer o ódio e da vida nos tornar amantes. O tempo é curto demais, a vida foca demais, quanto mais envelhecemos quase nada satisfaz. Viva o agora, esqueça o depois, saiba quem você é, nunca esqueça quem você foi. Na escada da vida, vai na moral, respeito. Ninguém é seu degrau, sentimento, emoção, mente e coração. Pegue seu objetivo, diga não a depressão. Eu quero voar que nem passarinho, mas não quero viver nesse mundo sozinho. O mundo é preto e branco 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 O mundo é preto e branco